Fala galera, Vitor de volta e a pedido de muita gente aí eu vou trazer um assunto bem bacana na verdade eu vou começar a falar de um programa aqui que a galera tem me pedido muito que é o Blender e eu ainda não tinha trago mais vídeo do Blender aqui, eu só tenho um vídeo do Blender porque o Blender não era o meu software que eu usava na minha pipeline, no meu workflow então assim, eu conhecia o Blender, já tinha mexido algumas vezes no Blender principalmente para render, mas eu não tinha utilizado ele ainda de forma efetiva no meu workflow então eu estou migrando para o Blender, eu sempre usei o Maya, tanto é que aqui no canal eu sempre falo de Maya porque era o programa que eu usava no meu workflow, no meu trabalho e eu estou migrando agora para o Blender porque eu entendo que nem todo mundo tem acesso ao Maya, nem todo mundo tem grana para comprar o Maya mesmo que seja a licença do estudante, não é barato, então assim, eu estou mudando o meu workflow para o Blender porque eu sei que é um software gratuito, eu sei que é um software extremamente completo eu mudei um pouco meu workflow, criei um pouco de experiência a mais dentro do Blender para começar a trazer mais conteúdo de Blender aqui a pedido de vocês, beleza? por isso eu não tinha trago nada ainda, porque eu estava ainda me adaptando ao Blender que é um pouco diferente do Maya em algumas configurações, algumas coisas e eu precisava pegar isso, ainda estou pegando, o Blender é bem completo, é um software bem completo eu ainda estou estudando algumas ferramentas do Blender ainda, mas eu já tenho uma propriedade como eu já me cheia no Maya, eu já tenho uma propriedade para começar a trazer conteúdo para vocês de Blender, beleza? e antes de eu começar a falar do assunto que eu vou trazer hoje sobre o Blender eu vou pedir a você que se inscreva no canal, dá uma curtida, dá seu like aqui, não custa nada é só clicar com o dedinho aí no botão do mouse, coisa rápida a gente está num desafio de chegar a mil inscritos, a gente estava com 620 inscritos se eu não me engano a gente já chegou a 701 inscritos, a última vez que eu tinha olhado e já quero agradecer todos, todos aí que compartilharam o vídeo, que curtiram, que se inscreveram e a gente está nesse desafio de chegar a mil inscritos se a gente chegar a mil inscritos, eu vou trazer um projeto completo aqui vou modelar o personagem no ZBrush, vou fazer retopologia no Blender vou fazer retopologia no Blender e a gente vai finalizar ele na Unreal então assim, se você está afim de aprender um pouco de Unreal se você está afim de aprender a apresentar o teu trabalho lá na Unreal essa é a tua oportunidade então se inscreve aí, vamos chegar a mil inscritos vamos fortalecer o canal, porque quanto mais inscritos a gente tem mais longe a gente chega e mais conteúdo eu consigo trazer aqui para vocês beleza galera? então já que você já se inscreveu aí, já deu a sua curtida editor, solta a vinheta aí bom galera, de volta eu vou falar hoje do workflow entre o ZBrush e o Blender como eu uso o ZBrush como a minha ferramenta principal de escultura eu acho importante ter essa transição entre uma transição rápida entre o que eu faço no ZBrush e o que eu faço no Blender a gente tinha essa transição no Maya entre o ZBrush e o Blender só que eu não que é o Golzi eu não acho que não funcionava tão bem comigo não sei, eu sempre dava problema as minhas cenas sempre davam problema e aí eu comecei a estudar o Blender e aí eu vi que no Blender tem o Golbi que é o Golzi e o Golbi o Golzi é no ZBrush e o Golbi é no Blender, né? e o que que ele faz? você consegue trocar de um pro outro arquivos muito rápido então você consegue tirar do ZBrush para o Blender e do Blender para o ZBrush muito rápido e o que eu achei muito bacana é que o que você faz no Blender automaticamente vai pro ZBrush e o que você faz no ZBrush automaticamente também altera no Blender isso eu achei muito fantástico e funcionou super bem eu fiz alguns testes aqui e eu achei que ficou muito, muito bom é muito rápido e eu não tive problema não tive problema de travamento não tive nada e eu falei não, preciso trazer isso para a galera por quê? porque o próximo assunto que eu vou trazer ele vai fazer todo sentido a gente usar esse plugin do Blender para o ZBrush e do ZBrush para o Blender beleza? então eu vou mostrar como funciona aqui vai ser um vídeo bem rápido básico mas é para vocês entenderem porque a ferramenta é um plugin que é simples mas ele é poderoso demais beleza? então eu vou transicionar a tela aqui e vou mostrar para vocês como que vocês instalam o Gobi e como vocês usam ele entre o Blender e o ZBrush beleza? então vocês podem ver aí que o meu Blender está aberto o Blender não vem assim ele vem com um box com uma luz e com uma câmera mas eu já deletei eu deletei e o que acontece? aonde você vai achar esse plugin? primeiro que esse plugin é gratuito isso é uma das vantagens que eu estou adorando no Blender primeiro porque existem muitos plugins para o Blender que agilizam para caramba a nossa vida a grande maioria deles é feito pela comunidade é gratuito e os que são pagos ou você encontra a versão gratuita ou você paga um valor muito barato até o próximo assunto que eu vou falar eu vou trazer um outro plugin ele é pago mas ele tem um que muita gente não sabe que ele tem uma versão também gratuita e eu vou explicar qual a diferença e a gente vai usar ele beleza? mas falando do Golbi como que você encontra o Golbi? eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo o link vai estar aqui na descrição mas o Golbi você vai achar lá no GitHub a maioria dos plugins fica no GitHub então o Golbi ele fica aqui beleza? você pode ler aqui o que ele faz então você pode ver aqui que ele exporta objetos o Polypaint que você fez lá no ZBrush o Vase Máscara Face Map Polygroup Diffuse Map Normal Map Displacement Map então se você tiver tudo isso lá no ZBrush você consegue importar pra dentro do Blender mano olha que fantástico isso você pode tirar um mapa de Displacement de dentro do ZBrush já direto para o Blender cara isso pro render é maravilhoso eu vou trazer aqui não vai ser agora mas eu vou trazer aqui pra vocês essa integração é muito mas eu achei isso fantástico fantástico gente é fantástico então é só você fazer o download do Zip tá beleza você não precisa fazer o InZip dele não precisa tá por que você vai vir aqui em Edit tá Preference Add Ons eu não sei se fala Add Ons ou Add Ons tipo eu já vi gente falando Add Ons eu já vi gente falando Add Ons Add Ons eu não sei como pronuncia eu não sei se é Add Ons ou se é Add Ons tá eu vou falar plugin vamos instalar um plugin aqui beleza e aí você vai me install tá eu vou machar aqui e você vai clicar GoBe Master e vai instalar tá eu não vou instalar porque eu já tenho instalado beleza se você procurar ele aqui ele tá aqui ó Import Export GoBe beleza então ele vai tá se ele não tiver marcado aqui você marca beleza vai aparecer essas três opções aqui ó Export Import e o manual tá beleza dito isso pra ele funcionar é de primeira assim você vai criar um plugin um plugin que eu não vou fazer porque é de primeira o ZBrush não vai reconhecer ele se você for lá no ZBrush tentar importar alguma coisa sem fazer isso que eu vou mostrar aqui que eu vou falar pra vocês fazerem vocês ele vai ele não vai reconhecer então o que você vai fazer o ZBrush vai tá aberto você já vai ter aberto o ZBrush você instalou o GoBe e você abre o ZBrush você vai vir aqui você vai criar cria um cria um cria um cubo tá cria um cubo e você exporta esse cubo na hora que você exportar esse cubo vai abrir lá no ZBrush e aí o ZBrush já vai reconhecer o retorno tá quando você fizer isso você vai reconhecer ele vai reconhecer o retorno e aí beleza o meu eu não preciso fazer isso mas de qualquer forma eu vou exportar esse cubo lá para o ZBrush ó eu vou exportar tá vendo aqui ele exportou é ele exportou o cubo e o que é mais legal disso tudo é que se eu vier aqui e alterar esse cubo tá e apertar em golze tá eu vou eu vou mexer no cubo e vou apertar em golze continuo vou voltar para o Blender no Blender eu vou e clico aqui ó import ó ó atualizou tá se eu vier aqui ó vamos supor vou dar um deixa eu botar um Dynamesh menor aqui vou botar um Dynamesh de 32 ó beleza vamos fazer um buraco aqui beleza golze continue ó viu importei ó ele trouxe com o Dynamesh com a magra do Dynamesh então vocês viram aí que ó pô cara essa interação aqui gente eu achei fantástico fantástico com um clique você já traz a parada então assim vou deletar o cubo aqui e vou deletar aqui também ah outra coisa que vocês precisam saber o nome que tá aqui é você vai exportar ele vai exportar com o nome que tá aqui e vice-versa o que tá lá no Blender ele vai exportar então lembre lembre-se sempre de quando for exportar renomear antes porque se você renomear depois ele perde esse link e aí você vai ter que e aí quando você renomear ele vai exportar de novo com o nome que você colocou então sempre quando você for importar alguma coisa ou exportar alguma coisa de tanto do ZBrush para o Blender quanto do Blender para o ZBrush lembre-se de renomear antes igual o meu aqui já tá renomeado tá renomeado aqui beleza então eu tenho aqui a cabeça do Google eu que eu vou fazer eu vou clicar aqui em Gozi tá continue ele vai exportar beleza vamos aqui para o Blender e olha o que a gente já temos aqui nós já temos aqui a cabeça gente ele vai exportar na ele sempre vai exportar na menor divisão possível tá que tiver se você tiver com divisão lá no ZBrush ele vai exportar com a menor divisão beleza eu não tenho um mapa de polypaint eu não tenho um mapa de displacement eu não tenho um mapa de nada o que veio para mim aqui é aquele mapa de vertex color se você não sabe o que é eu vou deixar aqui um card que eu falo como que você pode importar o polypaint sem precisar gerar mapa e o Blender reconhece dessa forma com gobi o Blender já reconhece automaticamente o vertex color quando já tem pintura lá mesmo que você não tenha um mapa de pintura ele já reconhece tanto é que se eu botar em shader aqui tá vendo tem um mapa ele trouxe um mapa de vertex color aí você pode estar se perguntando pô Vitor mas esse mapa ele está com uma qualidade ruim sim porque você tem que entender que o mapa de vertex color ele está baseado na densidade de malha do modelo então se o modelo está com uma malha leve ele vai trazer um mapa de cor que não está legal beleza então você vai precisar exportar uma qualidade melhor tá eu vou deletar aqui ó vou voltar aqui ó vou aqui em geometria tá vendo eu estou com um de de divisão e ele exportou um de divisão e exportou o vertex color o mapa de cor aqui desse jeito ruim assim porque está com densidade baixa se eu aumentar ó botei em 3 tá botei em 3 aqui já deu uma melhorada o que eu vou fazer eu dou delete lower aqui tá dei delete lower vou aqui agora eu tenho agora o 1 o 3 virou 1 tá virou minha subdivisão menor entre a vou vir aqui em goals e continue só que lembrando o que eu falei você está exportando uma malha mais pesada então tende lá no blender ficar mais pesado tenha isso em mente tá ó você vê aqui que já ó demorou já você viu que demorou mais tempo para trazer por quê? porque está mais pesado trouxe trouxe ó ó como é que o mapa já ficou um pouco melhor tá vendo? porque a subdivisão está mais alta tá e se eu mexer lá no ZBrush vai alterar aqui também tá gente? se eu mexer lá altera aqui também se eu for lá e vier aqui ó vamos vou pintar de qualquer cor aqui ó ó tá pintei ó golzinho vou exportar ó tá carregando tá ó pintou você viu quanto isso é poderoso cara isso é poderoso demais gente por quê? porque você pode fazer olha o quanto isso é poderoso você pode colocar o teu modelo aqui colocar ele na pose fazer o look dev dele né colocar as luzes pá e qualquer coisinha que você precisar alterar de pintura de textura você consegue fazer lá dentro do ZBrush e automaticamente ele já vai atualizar aqui e você vai ver em tempo real o seu render em tempo real você vai precisar exportar os mapas aí pra parar lógico tem tem um peso aqui porque você vai ter que gerar mapa você vai ter que gerar né o modelo não vai não pode ser um modelo muito pesado você vai ter que trabalhar só que isso é muito poderoso e eu vou começar a trazer vídeos pra mostrar o quanto essa ferramenta é poderosa o quanto essa ferramenta ajuda demais muito ajuda muito você vê ó eu fui ali pô já fiz a pintura já mandei já atualizou se eu quisesse fazer um render aqui cara pô ia fazer um render rapidinho você entendeu já pô já ia testar vamos supor que eu quisesse testar a cor pô vamos supor verde vou tentar um laranja pô um laranja não funcionou então assim pô você consegue criar layers lá tipo pô cara é muito poderoso isso muito poderoso é então assim eu gostei demais já quis trazer o Golbi pra vocês aqui porque no próximo vídeo que eu vou trazer a gente vai usar ele achei fantástico e eu vou trazer é vou mostrar mais é funcionalidades do Golbi durante o processo que eu for trazer nos vídeos tá porque dá pra importar mapa de displays mapa de normal map o próprio mapa de pintura sem ser vertex color então é eu vou trazer eu vou começar a trazer uns tutoriais completos de ZBrush para o Blender né começar uma escritura no ZBrush e terminar no Blender fazer a retopo no Blender abrir o V e tudo mais durante os meses aí eu vou trazer já um modelinho de um busto já até separei aqui pra fazer com vocês dentro do ZBrush e no Blender beleza? galera espero que tenha ajudado de alguma forma se você não conhecia o Golbi e o Golzi que o Golzi já é nativo do ZBrush né se você não conhecia espero que você tenha curtido espero que te ajude de alguma forma espero que te ajude aí a você se você não trabalha com Blender a olhar o Blender porra com outros olhos e se você que trabalha com Blender não conhecia então fique aí conhecendo o Golbi e agradecer a quem fez o Golbi pra gente aí porque cara eu achei fantástico beleza? galera lembrando que a gente tá naquela empreitada de mil inscritos se a gente chegar a mil inscritos a gente vai fazer um modelo completo finalizando na Unreal claro não vou deixar de trazer conteúdo pra vocês aqui vou trazer continuar trazendo conteúdo mas a gente chegando a mil inscritos a gente consegue chegar mais longe então dá aquela moral aí no canal se não é inscrito se inscreve beleza? alguma dúvida? deixa o seu comentário aqui aquele abraço e até a próxima